Santa, Santa, Santa Rita Futebol! Atleta do Clube Santa Rita! Este é gigante, surge ponente, na terra dos canaviais História de glória, íntimo e valente, com raça sempre vencedor É aguerrido, que não se entrega, faz o adversário tremer É o tigre valente, fugido de guerra, a minha paixão é você Eu sou do Santa, Santa, Santa Rita Futebol! Igual a ele, eu sei que não, não tem igual É raça, amor, que carregamos o perdão, as tuas cores têm paixão O preto, o branco e o laranja colore, o tigre forte que não desiste jamais Com Santa, Santa, Santa Rita Futebol! Eu vou doce até morrer! Eu sou do Santa, Santa, Santa Rita Futebol! Igual a ele, eu sei que não, não tem igual É raça, amor, que carregamos o perdão, as tuas cores têm paixão O preto, o branco e o laranja colore, o tigre forte que não desiste jamais Com Santa, Santa, Santa Rita Futebol! Com Santa, Santa Rita Futebol! Eu vou doce até morrer! Eu sou do Santa, Santa, Santa Rita Futebol! Igual a ele, eu sei que não, não tem igual É raça, amor, que carregamos o perdão, as tuas cores têm paixão O preto, o branco e o laranja colore, o tigre forte que não desiste jamais Com Santa, Santa, Santa Rita Futebol! Eu vou doce até morrer! Atlético Clube Santa Rita!